Você tem que tomar cuidado com as pessoas, você se conecta. Se você se conecta com certas pessoas, você vai ser obrigado a deixar de ser um leitão, por causa da pessoa. Se você conecta com gente da minha laia, você vai ser obrigado a ficar rico, porque eu vou pegar no seu pé. Se você não se obrigar, você não vai conseguir. Se você não falar assim, é uma obrigação. Alguém fala, não, vai devagar, devagar leva 10 anos. O que você precisa fazer? Toma uma decisão agora. Como é que você toma essa decisão? www.papamarcal.com.br Abre aí na página. Tem duas opções pra você escolher. Eu nem preciso ficar ensinando. Aqui tem 30 mil de bônus na opção 1 e 120 mil na opção 2. Olha aqui, opção 1. Você paga 12 vezes de R$449,70. Essa é a opção 1 com 30 mil reais de bônus. Opção 2. Chama Free Pass Vitalício. Você compra o produto por pouca coisa a mais na prestação de R$599,00. Ao invés de você pagar R$4,00, 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 R$9,00. Você vai pagar R$599,00. Só que tem um problema grave. Tudo que você comprar aqui, comprando Free Pass, tudo que eu já fiz na vida, R$120,00 em produto, você já vai acessar porque é seu. O rico com internet, que é o RCI, é seu. E qualquer coisa que eu fizer, é seu. Até o fim da minha vida. Sou uma pessoa muito boba pra eu não entender isso. Eu aceitaria pegar o de cá e iria fazer tudo que tem que fazer pra falar assim, eu vou e não pago mais. Quem paga FPV não paga nunca mais. Você não tá entendendo a lógica do negócio. Você acredita que tem gente que ainda compra esse? Tudo bem que é 2% do total, mas tem. O cara vira e fala, não, eu vou comprar esse porque eu boto fé nesse. Não, esse é esse aqui também, é a mesma coisa. Só que esse aqui é comprar a passagem aérea de uma operadora indo pros Estados Unidos e nunca mais pagar a passagem. Não entendi qual que é a lógica. Por causa dessa diferença aqui, ó. Presta atenção no número. Por causa desse número aqui do meio. 449 por 599. Por causa disso aqui, a pessoa não entende o rolê. Então, entra no FPV. Alguém escreveu, é só pra rico? Não. É pra todo mundo que se obriga a prosperar. Vou te contar um segredo sobre Deus. Deus não deu o dever de prosperar seus filhos. Ele deu o direito de você fazer isso. Como ele te deu o direito, você tem uma saída. Você tem que se obrigar a exercer esse direito. Se ele nos obrigasse a prosperar, ele fazia o seguinte. Ele já entregaria uma casa pronta. Colocaria um rois-rois lá na casa. Colocaria pelo menos uma milha de dólar pra você dar uma gastadinha. Porque Deus é bonzinho demais. Por que Deus não faz isso? Deus faz o seguinte. Ele te deu a terra. A terra tem riqueza. Ele te deu um cérebro. Ele te deu um coração. Ele te deu um sistema nervoso central absurdamente poderoso. Ele te deu 3 trilhões de células no corpo. Ele te deu 86 bilhões de neurônios. Ele te deu tudo. Você só precisa pôr esse negócio pra funcionar.